Agora aqui na tela do Estágio Alerta, um homem foi assassinado a tiros na região norte, região do bairro Melissa, em setembro ainda. A polícia já tinha as informações que o suspeito seria um adolescente, foi nesse episódio onde a gente tem imagens de quando tudo aconteceu, bombeiros foram chamados até o local. Agora chama atenção é que o pai desse menor foi até a delegacia em Cascavel, Raul, conta pra mim, pra assumir o crime, é isso mesmo? Exatamente isso, Wagner. Então tem uma outra investigação acontecendo pra justamente decidir, né, apontar se o pai realmente foi o responsável por esse homicídio ou o filho dele que tem menos de 15 anos de idade, tá? Esse homicídio aconteceu no dia 18 de setembro na região do bairro Melissa, mais especificamente na rua Carvalho. A vítima foi identificada como sendo Jailson. Esse homem, ele foi assassinado a tiros, caiu em via pública mesmo, o socorro sendo rápido, chegando ao local, nada mais pode ser feito, o homem já estava morto, morreu na hora. Logo depois desse homicídio, então a delegacia de homicídios começou a investigar esse caso e chegou-se a suspeita de dois adolescentes que teriam, então, matado o Jailson na rua Carvalho. O pai, esse pai, então ele foi até a delegacia juntamente com esse menor pra apresentar o menor que estava sendo investigado. Ele foi apreendido, porém o pai, depois de ver o filho apreendido, assumiu o crime. Esse que tinha sido ele que matou, que matou, então, Jailson na rua Carvalho. Vamos acompanhar um trechinho da fala do pai desse menor assumindo a autoria do crime. Eu estou assumindo homicídio no bairro Melissa, onde foi morto o fulano de tal, lá que todo mundo sabe, e estão acusando meu filho de 13, 14 anos, que estão levando preso, comandado de prisão, e ele não deve nada. Quem deve ou deveria estar preso só eu, e eu estou aqui enquanto eles estão mandando um mandado de prisão pro meu filho que está ali, ó. Como que eu matei? Com seis tiros na cabeça. Se quiser, a arma está enterrada onde que eu deixei lá, e isso eu não vou mostrar pra mais ninguém. Apenas, se vocês quiserem, apenas vai lá e prova lá que quem foi que matou foi eu e pronto. Eu vou pagar por isso, porque eu fiz. Ele não deve nada. O outro que deve, eu vou pagar pro outro também. Mas esse ali não deve. Esse ali não deve. Se a justiça deixar ele preso aqui, pode ter certeza. Tem que me prender também, porque eu que fiz, e não ele. É, Wagner, uma história realmente que chama a atenção, né? Algo realmente surpreendente, já que a investigação apontava que esses dois menores teriam matado o Jair Wilson no dia 18 de setembro. E aí o pai, então, chegou com esse adolescente pra apresentá-lo, ficou apreendido. E o pai vendo o filho apreendido, então, decidiu assumir a autoria do crime. Uma história bastante confusa, claro. Tem uma investigação agora acontecendo, como eu falei no começo da participação, justamente pra chegar a informação errada, exata, né? Se quem matou o Jair Wilson foram esses adolescentes, ou se foi esse pai que assumiu a autoria do crime. Nossa equipe conversou também com o delegado responsável pela DH, Delegacia de Homicídios, o Diego Balin, doutor Diego Balin. E ele fala agora também sobre como andam as investigações. Agora, duas linhas de investigação. Vamos acompanhar. Não tem nenhuma informação que teria sido o pai. O que eu informo é que ele saiu exaltado da delegacia, então, não tinha conhecimento, por óbvio, desse mandado expedido contra o seu filho. Então, ele se exaltou, até se exaltou com a equipe dos policiais ali dentro da unidade. E começou a alegar que o seu filho não teria participação, queria assumir, vamos dizer assim, a culpa do seu filho. Mas a investigação demonstrou que a participação foi dos dois adolescentes. Até que ponto chega, né, Raul? O amor de um pai, enfim, alegando categoricamente, dando entrevista em emissora de TV, falando que ele cometeu o crime para tentar tirar o filho, um adolescente, acreditando, inclusive, no menino. Claro que a investigação ainda segue, tem coisas para serem esclarecidas, mas o delegado falou categoricamente, agora, na entrevista, que todos os indícios levam a crer que foi o filho desse homem e outro adolescente que cometeram o crime. Muito triste. Obrigado, Raul. Seis horas e cinquenta e um minutos. E daqui a pouco...